Música 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 Olha que apontando novamente essa graveta aqui no Júlio. Olha, vai Celso Vitória que vai ensinando o Balwex. É campeão nacional, vai montando ali para o Tordilho. Vai montando ali na Brava Lúdia. Celso Júlio montando assim para a parede. A equipe de Tupiara, Goiás. Vai para a marca, Celso! Iracuruca do Piauí representando aí o Parque Fernando Magalhães. Vamos lá, tudo ok, Magui? Olha, vai lá para a piada que é participando. Vai montando animal do Apolo Rando. Entra para a Cacazinho. O seu lado vai na calça. Eu vou ir na pista, eu vou ir na pista. Epa, meu Deus do céu! Valeu, oi. Também representa o Aze. Belo Mendes, é Walter Cabel. Calma para o Júlio. Volta aí para montando animal do Diazinha, Leão. Roderinho montando Europa Eterna na disputa final. Primeira rodada, categoria 10. Walter Cabel, Desilando, acredita. Traga na mão direita. Oi, pessoal. Oi, boa. Oi. Oi. Oi, que é fio também dá um passo à frente. Aquece, volta bem em seguida. Vamos lá, tudo ok, Magui? Olha, o Gabriel que vai desilando o VT. O seu lado aqui representa as homens dos Panas. João Pessoa, equipe da Paraíba, capital. Oi, Paulo. Dificultor, virou a primeira vez. Quer passar a verdinha agora. Posição legal. Olha, o Carlinhos Santos aqui vai desilando. Vai montando animal do Amarilho. Vai montando a mina. Boa de Rújo. A equipe de João Pessoa, paraíba. E nome da oficina, Kardec e Carlinhos para para a verdinha. O seu lado vai na calda do Pui. Vai, Carlinhos para a vaca. Tem acidenta, Kardec. Carlinhos. Carlinhos. E a volta aqui, a torna novamente. O que é a pessoa melhor que volta junto ao Solanta? Que apresenta a sua cruz. O L.M. Hunt é gravatado na pista. Vai, Boa. Olha, o Gabriel que vem retornando, vem montando animal. Sabrina Issa foi para vir uma vez. Já passa agora. Juno agora. Quer passar, Juno? Pode ir a mais não. Vai, Boa. Olha, vai que a pessoa melhor que vai desilando. Vai montando a Sabrina Issa. O número acionado montando Lady Death Oil. L.M. Hunt é gravatado a bala. Vai desilando. O Gabriel vai na calda do Pui. O Gabriel vai em São Francisco. Veja aí. Vai que a pessoa melhor que a Daylen linka do São Paulo é o da integral do画el Anderson. Vai para o São Paulo. A equipe de goleiro do Norte é Oscar Ava, Capitão da Vê, Tilo Neto, Montana, Fanny Cavoy passa a volta pro nosso lado, ele entrega na direita, vai ter esse equilíbrio. Beleza, volta a Sacra Berta, ele cumpre o jogo, vai Celso Vitoro do Santos, Rio de Janeiro, Montana, Ciroca, Polo FSF, Celso Vitoro, Nacional do Montana, Polo Lady, ganha o FSF, a equipe da Fazenda, São Francisco, a Bahia, vai pra Barca, Juninho, testa lá, tá bom. Beleza, tá igual, da vez, da cada liberada é o Hidro, que volta, que apresenta as homenheiras aqui nos panduaias, LF, governador, Rolandares. O Hidro, Devalo, Montana, animal, castanho, posição desqueta, Montana, Fê, Bessa, Crestivo, Stop, é pronto do Furoco, é o golo. E algo do cabelo solado na princesa, Raio Luiz, é a equipe do Leandro Ferreira. Hidro, vai pra Barca, acredita, entrega na mão, canto lá, tem muito esse equilíbrio. O José Barreta, que volta a ver, Montana, animal, avó, do Estil, que a prepara pra vem, Carlão, que a volta bem seguida, vamos lá, tudo ok, não, foi? Olha, o José Barreta, que vai descenando, bom, canto lá, na cama, do Boi, vai montando na Póbora do Estil, treva lá, seguiu, montando, Zorato. Equipe de cara, o Hidro, vai, pra Barca, tá bom, canto lá, mains, do Boi. E outra netza, já tá igual, dele, cá tá em seguida, ele, cá vem, Thiago, no fundo, e cõe, se eu prepara pra cá, tá bom lá, tudo ok, meu, o Boi? Olha, o Carlão, que vai descenando, vai montando, animal, Tom, vai no Boi, trabalhando em bolso, lado na Boi, é minha roda e a PSP. A Drew, prepara do Prata, grupo em metér, vou de tranca, tá bom, canto lá, mains, do Boi. Montando o Excalibur, Viver de outra terça, devolta aqui a pré para Verdinho, não passa a frente e para retornar, Verdinho vira o Debus. Olha que até seu campeão nacional aqui, última terça, ele vai montando o Excalibur, trabalha de Goiás, sancionado, montando a paniqueta e dando o tiro. E dovidar o capitão do Piauí, presida aqui, última terça, o Excalibur vai para a faca, entrega na mão, velho para o Raquel, vai desequilibrar aí. Olha que volta novamente o Verinho, que vem no Morão, que é apresentando o Hunt, o Clássico, o Caru, o Arutana, o Pistor. Olha o Verinho, que volta novamente, vem montando a nenhuma política, que vem Carlinhos, Santos, Alcivazos, Eterno, o Giro para o Epi, uma vez. Vai passar Carlinhos, cortado, vai Carlinhos, vamos lá, tudo ok, meu gol? Olha o Bernadinho, o Lazinho, o meu famoso Verinho Silva, te ensinando a montar, animar o Amarillo, vai montando o Bulli Chucks. Aí o Carlinhos, que vai te ensinando, vamos cair, nota na calda do Boi, passa a volta, vem, que é pessoal, velho, que é gandoso. Aí o Carlinhos vai para a faca, controla o Carlinhos, entrega nos dedos da mão, velho, tomada. Vamos lá, Gepinha, aperta lá tudo, que sai na metrinha, guardando o Bulli da sua vez, a representação que nos planta Gravada. Olha, vai aqui a pessoa, velho, a que vai ensinando, vai montando, animar o destino, desligue, vai na calda do Bulli, que é pessoal, velho. Olha, que é pessoal, velho, o trabalho aqui, o nocionado, vai na calda do Bulli, equipe de Gravada, vai para a faca, a descina da Gravada. Vai, vai. Renan vai no luta, Renan. Renan vai no luta, vai começar, beleza. Se não, velho, é que volta, equipe de Guazeira, volta ao Ceará, tem equipe de Grosso, vem montando a parte de Calvões, 144 minutos, é outro. Vamos lá, Nilo, aperta lá tudo, ok, vai Lui, virou a primeira vez, aqui é tração, Burrado foi, Bruno. Aí, 144, que é a testa de Francisco, Nilo Neto, Bruno Silva, Bolsonaro, é igual que era aquele Cruz. Nilo Neto, Montana, Fane, Calvões, passa a volta, tranca na direita. Bruna, que vem retornando novamente, equipe da caseira, acertando Lucena, que fica agora, Rota, na piscina. Vai lá, Babá, vai lá, Babá, aqui é traba, Burrado foi, Babá, virou a primeira vez. Aqui está agora, vamos lá agora, posição legal, vai Brutus, torce Silva. Vai, Montana, Lina, o São Paulo, Black, é bem assim, é bem, conhecendo a carcaça, oi, equipe de Calvão, Arena, Fernando, Lucena, Bruno Silva, vai para a parte, a pega na mão direita, oi, desequilíbrio, oi, desequilíbrio, oi, desequilíbrio, oi. Renan, que volta, a Sacra está aberto, ele está aguardando, oi da sua vez, a Lousa, Tiago, também, Capão, está bem seguida. Aí, o campeão nacional, Renan, que vai decidindo para a Montana, mas vai, o estímulo, entro, entra para a Renan, do Montana, defesa, vive. Aí, equipe da Fazenda, Lucifer, em A, paraíba. Renan, Donia, descerando, vai na calda do Poe, vai para a faca, a tega na meio-ação. Beleza, vamos andar com essa moiada, dois da gata, liberado, ele, Causa, Santiago, a República volta, o Poe para, virou a primeira vez. Santiago, montando, animal, Ram, Tom, Torre, entra para Tomani, o Sousa, montando, espírito, que é esse equipe de Cristianópolis, aqui. Aí, o Santiago, aqui, vai descerando, o Montan, na calda do Poe, passa a volta, vai para a faca, desce, leva a carga. Vem o Jacky, o Ronan, é produto, rola Jacky, a queridinha do Fernandese. Aí o cara que vai te ensinando o trabalho da Celso Júnior, o Senado que é presente no iniciante aqui com o Dedinho Carrado. Loverbrother, Dedinho Carrado, vai pé, vai o Jack Ronaldinho, vai na calma, vai pé. Celso Júnior, Vista, Steel Keys, abre para a faca, entrega naquele lado. Aí volta o cabelo chegando, ele vem montado, animal, cheio de estilo only, Marcelo ao Senado, Vista, cheio de nervo. Boa, vai te vir com tudo. Vamos lá Marcelo, vamos lá Marcelo, quer passar Marcelão, mudrado para o Marcelo, quer passar agora, vai por aí. Aí o Valdecavel, que vai te ensinando, vai montando animal para o Marilho, vai montando animal, cheio de estilo only. Vai Marcelo Henrique montando o Vista, é gente de nervo. Em nome de Crabatá, Pernambuco, a Construtora BG, Valdecavel, vai para a faca, entrega na direita, pois vai. Bora, pois. Wesley Prata, de fraca, é o Paiacan, que volta, Raulzinho, se o lado da Lua, preparador para ver. Seguida para quer tornar para a volta, Lua. Beleza, pois vai parando, vai dificultando, vai pecando a contra mão, Gabara Raulzinho. Em nome do Aras S2, virou a primeira vez, que vai passar Raul, pô, traz gol. Vai, vai o Wesley Prata, de fraca, é o famoso Wesley Paca, montando o ST Springhouse, montando o Simpa5. Aí a representação dos equipes, ensinando outra para a faca, vai para a faca, vai para a faca, entrega nos dedos, dá uma remolada. Vai, vai. Vai, vai. Então, na sequência de retorno, já fica tendo para quer tornar, que ficou retorno, já só vai lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, o Boibaru, virou a primeira vez, que vai passar Carlão, vai tudo ensinando, vai do... Eduardo Serafim do Alevando, vai montando animal tortilho, vai montando Alé Azurrilo. Carlão, seu lado, montando o Conino, top-cold, equipe do Clube Gataí, Salvador, Bahia, Catarro. Aí vai tudo ensinando para a faca, entrega na direita. Tô saindo. Vai, bora lá. Vai, bora lá. Vai pra praia tornar, prepare, volta, Silvato, ele vem, chegando com a à toa seguida. Vai, bora lá, vai, Niro Neto, o Boibaru, a primeira vez, aqui entra lá para não, para passar, vai, bora. Aí vai, tira o Neto, destinando, vai montando a fã em Cabo, e vai para o doci, vai para o time, cruz, o acelhe, negócio. Niro Neto, vai na calca do Boibaru e passa a volta, a tranca na mão direito. Eibu, o Boibu, seguradilho. Bora. Lembra do Vilho, 2, 4, 2, 4, 2, no arroio prepara, que é raiz, iretio de arquivo. Prepara Celso Jô, Neclipsi Rújo, que pegou o retor, nunca sobe. Bora lá, bora lá, bora lá, Cacazinho, Neguécio Boifado. Representando o Aras Perfefe, a equipe de cabinha para aí, papai, Neguécio destinando. Papai, vai, José, o Eros do Pereira, do Santos, do Zé, o famoso Neguécio montando a sucessora luna. Cacazinho, bem, suíte, esse Perfefe, o Aras Perfefe, de cabinha para aí, Neguécio destinando, traga na mão direita, oi, desenho de bicicleta, oi, oi. Bora lá, 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 Cacazinho, trecão, presou, vai, Wesley, Safadão, vai, Montona, equipe do Aradabro, Essa é falta, aliás, Elcelano. Aí, o Safadão, quem vai destinando, vai montando o preço do estrique, é produto do preço do barco, e Montona, Elcelano, ele vai para a vaca, nessa, ele dá pra lá, bora lá. Olha, Montona, novamente, vai, Doutor Matheus, liberado, vai montando o animal, vindo, vestiu, Elias, Elcelano, bora lá, bora lá, Lugana, equipe de Camargo, com a vaca da Cristina, Doutor Matheus, vai para a vaca, a pleca da mão direita, oi, desenho de bicicleta, aí. Bora lá, oi. Aí, o Dom Vitor, a linha-me que volta com a Decai, o Safadão, é produto aí, do Troia, Vitor, na prima dona, que prepara para retornar, meu lado, filho. Foi, falou, virou a primeira vez, aqui, agora, dói, empurrado, bora lá. Aí, vai, Decai, o Safadão, quem vai destinando, o que é prece do grande, cura, o meio da equipe do Mandurim, para aqui, que eu survi. A Decai, isso, montando o Dom Vitor, a linha-me, a daí, o do montando, diz, piva, é rústia, vai para a vaca, ligão, tranca na mão direita, oi, desenho de bicicleta, aí. Vai, volta, novamente, o Quera, que vem retortando, novamente, aqui, pequeno, os pão da cabina, em nome do posto Carvel. Vai, volta, sangra, velho, tricão, três, oi. Aí, vai, Quera, que é o Descidando, botando, animal, viz, e de ativo, trabalha aqui, nada, ouvindo, afinal, rolando, equipe de Carpina, ele vai trabalhar, ele vai trabalhar, melhorar, melhorar. Agora, oi. Aí, movimento, a retorna, volta, Celso, aqui, no novamente, seguindo, junto, e prepara para a queda, na ajuda, vamo lá, tudo, ok, meu? Aí, vai, Celso, Vitor, aqui, vai destinando, mão direita, na calda, depois, vai montando a Tom Paulinho, na godeira, Celso, Júnior, no seu lado, Guerreira, de uma equipe de Chirubim, vai para a faca, Celso e Dório, tranca na mão direita, vai, vai, vai. Boa, a pimenta, aí, o Vanderson Silva, no prepara, Manoel, Fernando, também, para a queda, ou não? Aí, o Júnior, tem que votar novamente, o Fernando, na casa, que é mencionado, aqui, me deram, a tria, a casada, Rússia, virou uma vez, aqui, tá agora, Fernando, por trás, vai, Celso, Júnior, montando, animal, vai, Celso, Júnior, trazendo a Genética do Silva, aí, a Genética do Silva, aí, a Genética roxa, é o trabalho, Júnior, vai na calda do Boi, Fernando, ao seu lado, no time, para a equipe, dará, virar para a cruz, vai, Celso, Júnior, para a faca, branca na mão direita, vai, esse aqui, Ligal, aí. Boi, tá brigando, Boi, tá brigando, vai, se quiser, Boi, vai, se quiser, Boi, tá valendo, insistindo, Boi, cadê, esse aí, Manoel, Fernando, Vanderson, ao seu lado, equipe do Mundinho, Ligal, chegou, o pessoal, para aí, Boi. Aí, vai, Manoel, montando, a linha de Igor, Vandering, montando, Macete e Ju, vai na calda do Boi, trancar na mão direita, Boi, vai. Ó, vim, entra, Maureen Ribeiro, para retornar, prepara ali, vamos lá, apertar tudo, ok, meu goleiro? Aí, cavalo do Boi, para virar a primeira vez, tem que passar, vai, agora, vai, Igor, vai, Guilherme, até o Horacinho de Graal, representando o Fortaleza, aí, equipe do Marquinhos de Graal, do Bebeto Lima, representa o Senhor, Guilherme de Boiá, trabalha, equipe toda na mesa, Guilherme de Boiá, na desecada, a gente vai para a faca, treinar na mão direita, vai, vai. Primeira semana de março, promovendo o evento, com 100 mil like pontos, na fulha do Sérgio, privado, virou a vez, tem que passar agora, tem que passar agora, posição legal, vai, 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 montando, animal, toque, esgredo na neve, vai, doce lá, do sprint, e esse equipe do Rancho, o Dona Neve, outro da fulha, essa equipe, a Maureen descenda, ele vai para a faca, vai, até assim mesmo, tá cagando ali, já vem, tentando o Verdinho, o Verdinho que volta, novamente o Verdinho, toda a vista, vamos lá tudo, ok meu boi Verdinho, aí Verdinho que volta, virou a vez, tem que passar, valendo agora o Carlinhos, adentro lá Carlinhos, aí Verdinho montando, animal lane, bonde class, Carlinhos, santo montando, blonde, boiçoe, essa aqui é a apresentação, do parque Jorge Luca, oi, se aquela boa, trabalha de lado, pertinho, não nasceu, o Verdinho vai, 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 na cama do boi, vem o passador da equipe da Lagoza, ele vai na vende, por inglês, ele vai no lado do brilho, vai, me viu, para a faca, na vida da cara, vai, vem retornando o Wanderson, novamente a equipe da PM, Melton, veículo 100 mil novek, do Adão, Pernambuco, aí Wanderson, aqui vai me ensinando, vai na cama do boi, que é passador, não retornando o Wanderei, também preparado no lado do brilho, Wanderson, vai para a faca, desse lado do brilho, o Wanderei retornando novamente, sai para aberta, para a dupla, lá vai Wanderei, Javier montando animal, Paulo Giridine, Alder, Javier, Buena, Unis, Zernanjo, 14, Recife, capital, vem, Leonardo Filho, Wanderei vai para a faca, é para a cara da mão, e vem, o Boi, fez oi, foi embora, beleza, volta novamente, da sacra, catabertra, que é o presunto, equipe de Viseu, Zé Pernambuco, Boi, para virar uma vez, olha lá, Galinho, vai lá, desligado, Merde, para passar, vai, vai, aí vai, Leonardo Filho, aqui vai descirando, Belo Grosso, montando animal, dois pôs, Douro, vai na calda, o Boi, passa a volta, equipe do posto, guarda, o condomínio, o TDD, Leonardo Filho, descirando, ele vai para a faca, a branca na mão, direita, o Escapulinho, mas caiu, agora o Boi, e prepara 15 e 12, Leonardo Filho, dois pôs, Douro, 15 e 20, bonito, Vaquiro, patrão, vou lá, beleza, volta, volta, aqui a beia, começa a segunda rodada, 26 com o Pé de Lourdes, aí volta, aqui a beia, vai montando animal, Castanho, montando o jogo, eterno, ele vai dar, ele montando a Europa, eterna, na equipe de Grava, tá o Brasil, Mendes, Leonardo Filho, checando, volta, aqui a beia, descirando, ele vai para a faca, pega na mão, ganha, manda esse aquele, ele cai, tudo isso no oferecimento, de Pidu, mania de brasileiro, do ranking, a nutrição animal, é segunda rodada, do espanto final, na categoria, der, volta, vem bonito, Vaquiro, vai montando animal, vai montando o patrão, vai montando o patrão, montando o indiano, o time, o time, o time, o time, o time, vai para a faca, até a celebra, não deu, não deu, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, pedrado do QCKB, WS, campeão nacional, Celso Vitório, representando o seu Paulo Nouga, representa a Dona Maria, Sucena e o Piara do Goiás, vai Celso Vitório, montando animal, torneio, vai montando o Enia, praia, malobrigo, vai Celso Júnior, montando o Simba, vai para a faca, a treca da mão, direito, vai lá, para o Boi, 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 novamente do Islano, que vem retornando aqui, vem nos mandando a pirar, o Luca do Piara, representando o meu amigo, do Tacho Felipe, vai montando o Toro, rolando, vai para a faca, com a casinha, o churro do treca da mão, vem, mostra que vai dizer que vai brigar aí, para o Boi, 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 e a pessoa melo, Sabrina Eze, Eberaldo, Rocho Pingo, Celso Bruno, Silocinho, ó que Apolo, prepara Zé Barreto, Apolo Don't Steel, virou já, já saiu virando a vez, tem que passar o Bertinho, para passar o Boi, olha que a volta novamente, a representação que nos manda, com a pessoa, foi para, foi, tá valendo, foi na frente o Carlinho, vai para o Boi, aí Carlos Eze, ele vai para o Boi, pra o Boi, vai para o Boi, vamos lá, vamos lá, vamos lá, né Jay Polic na Canola, o Boi, trabalha com a representação, Mirlapés, da Valengenh, em Rahão, que vai, versão melhorut, aAC Sabrina Eze, que vai na carro, do Boi, no Belo, Bloom, de Bode, vai para o Boi, super, lá tem a carreira, que vai, vai para o Boi. Vai que volta novamente Emeraldo que vai brigar o 3-1 de Goethe Vai ao seu lado, equipe do Aras S.R. São Paulo Aras Lopes Emeraldo no roxo, ele vai na caldo doi Vem Celso Ronde, ele vai gravar aquele branco Na remota, vai dizer que ele brigar Vai barrilha, já está preparado Minula também está em ordem Já volta Carlão, Carlão, quer volta Já prepara Carlão, vamos lá tudo, ok Aí vai o campeão nacional Celso Juno Destinando o que é presente na Bahia Equipe da fábrica de campeões e a fazenda São Francisco Celso Juno na Sinoque A polo é PSM, Celso Isola, a polo ele Vai para a parte, a PSD é a carrega Aí Zé Barreta, que é volta Ele vem montando animal negro, vem montando A polo do Estil, que é prepara Carlão também pra ver Tornar a palma lá tudo, ok meu gol Aí vai Zé Barreta, que vai descendo no set Ele vai montando a polo do Estil, vai na caldo do bui Vai zoar, vai com o set de um, ele vai para a parte Abrega na reguada Certo Acertar, mas do portal, aberto o Nicaneiro, no sul da Bahia Aí Zé Barreta, que é volta A negueta, que é apresentação que nos planta Teresina, capital do Piauí, dando a pista Aí vai Zé Barreta, que é apresentação que nos planta Negueta ao seu lado, montando animal Paniquete, dando a Demoepalu, que é passar agora Posição legal Aí vai Zé Barreta, que é padecer no final Campeão Nacional da temporada 2017 Montando Escala, Negueta, vai na calda do bui Negueta, montando a Paniquete Estrela, duração, vida, Teresina, capital vai para a vaca Abrega dos dedos, dá uma Ótimo esse equilíbrio, vai Fala, boi E Zé Barreta, chegou para animar a disputa final do derby Vamos lá, tudo ok, vai boi Aí vai Zé Barreta, ele vai montando Demoepalu, vai montando as altas Estreguia, Zé Barreta, vem direto Aí a equipe de Gravada, ele vai para a vaca Tem a Cilíbrio da Carcagem aqui Olha o Bruno, que vem retornando Vem montando animal, São Paulo Black, FF, Negueta, seu lado, montando VBS, Carcaça, Wiggo e Bala, virou a primeira vez Bora, bora Vai passar agora, Babá, vai passar agora, Babá Contra a do Boi, Negueta, vai, boi Olha o Bruno, que vem retornando Vai montando animal, São Paulo Black, FF, Negueta, seu lado, na Carcaça Wiggo, equipe da Cássia, o parque, perto do Luceno Acabouro Bruno Silva, ensinando, ele vai para a vaca Plena na livre Eita, o Boi, Negueta, segue de brincar Bora, vai Vai, acabou, do novo a meio do PEC Vendo Moró, acabou, da pista Carta, liberada, boiada Chegou, Produto, está colocado Ele vem montando Jack Roland, Vincencio, Júnior Viu, Tristinho, Guiz Vou preparar para voltar O Ingo Manhaco, Odeiro Neto Ele volta, ele vem seguida Vai, vai, vai Aí, trabalha, FF, montando aí O Barbarinho pequeno do coração Gigante, Jack Roland Vai para a vaca Plena, nos dedos Acabouro, vai, bora Bora lá, bora lá, bora lá Pera lá, tudo aqui Se agradece pelo Campeon Sul Trabalho jovem Campeão, Igo Manhaco Representando a família Integral Fortaleza Montando a desecada Sua, estiro Neto O seu lado, Ronda do Sul Já foi lá, foi lá Não virou não, foi lá Aí, vai, Igo Manhaco Vai montando a desecada Sua, estiro Neto Ronda do Sul Ambos, usando demais É Produto, Napúlio Aras Integral Fortaleza Ele vai para a vaca Treinando a mão direita Vai, desequilibrar, hein Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, volta, volta Cadê, montando Chega, Stihl, One, é Produto Destino, Stihl Representa a Construtão Bebira, vai, dá Visturical, 3, 1 Aí, Valder KB Trabalho, vai na calma Novo, que passa a volta Vai, Marcelo Henrique Marcelo montando Mister Chate Digo, Construtão Bebira Valder KB vai para a vaca Preta na mão direita Vai, desequilibrar, hein Vai, vai Vai, vai Vai, vai E a volta novamente Retorna Wesley, vai Visturical, que vem Checando, vem Botando, vem A Rússia A equipe da Nakaku Virou a primeira vez Alto Aí, a equipe da capital Sanguimano Boi, que pega Contra a mão Vai, dificultando Cadê, se vai Vai, Raulzinho Boi, na contra mão Vai, Raulzinho Boi, na contra mão Vai, montando Esther Blink Raulzinho Simba, vai Boi, na contra mão Rompendo Boi, bora Cinco duplas Para iniciarmos A sequência De Boi Dudo Cadê, cadê Trabalhador Filho Bruce Aí, que voltou Novamente A representação Da Bahia Nome da capital Salvador Trabalhador Montando Lé Azurheiro Vai, Carlão No colete Estou com o dedo Aí, Valgrino Porque a Bahia Trabalhador Vai na capital Vai pra Barca Pô, desce Deve na capital Agora, oi Olha, oi Oi, que funciona Um pouco Daí, lá Campeão Semana passada Na sambata Mas, tem mesmo Aí, que volta Verdeinho Verdeinho Desce, 3 Vai na capital Doi Carlinho Vão selado Verdeinho Montando Além Debo de Cláss Carlinho Montando Pula Dois Luiz Aí, oi Oi Jorge Duque Dois E aquela coisa Ele Vai Retornando Novamente O Parque Teco Maranhão Maurício Vai Vecinando Também A representação Dois Integral Program Isso E o Moia Natal Tudo Boa Eterna Língua Ele Vai Pra Paca Branca Na Moda Eita O Desce Que Ligai Oi O Nosso Eterno Presidente O Grande Guga Equipe Dois Pefim Vem Caminha Vem 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 Vai que a volta novamente do Negoetti, aqui vem retornando o Cacazinho, a senhora da equipe do Horasco Efea, vem Caminha, fala aí, não foi para, vai dificultando, não foi na conta não, Cacá. Mas não dificultou, foi, tá valendo, foi, tá valendo, vai, foi. Vai Negoetti, montando a sucessão na luna, vai Cacazinho, vem, vem, swing, e esse Pfea, é o Horasco Efea, vem Caminha, fala aí, mano. Passa a volta na calma do Negoetti, vai para a faca, acredita, trata na direita, foi, fez, foi roubado. Quem quiser aí, sentar as tortinas, no redor não tem. Vai que a volta da segunda vez, dele que a utilizou, vai Dudu, Matheus, liberado, ele vai em mão direita, na calda do Buen, montando o final estilo. É liso, na barba, alugada, de Alpagana, Cristina, Pecuária, em Nereca, Margar, vai Dudu, Matheus, para a faca, abregar na mão direita, vai dizer que ele vai brigar aí. Agora vou aí. Beleza, vai, guarda, pista, cadastra, liberado, é o Mar do Pira, quer volta, ele vem, montando dois pungos do Ouro, vem o Carlinhos Santos, no desencado, o melhor da equipe de Mesejus. Em nome do posto, o quadro, com domínio, Dondecouro, virou a primeira vez, que a passar, Carlinhos, vai, bui. Parou novamente, fica pega a contramão, vai dificultando, vai cruzando, vai carlinhos, é legal. Olha o Leonardo Filho, aqui vai descendo, vai montando animal, nós pungos do Ouro, vai na calda do Buen, que é presta da BC, os voltos da Guerra Guerra. Leonardo Filho, vai na calda do Buen, vai para as linhas paralelas, trancando a mão direita, vai ter sentido, fica aí. Vai, vai, vai. Já volta novamente, o Guerra Guerra, que volta, ele caiu, trabalha aqui, ele vai na calda do Buen, vai montando esse e aquilo. É o Leonardo Filho, no Indigo, a volta da equipe de Carminha, ele vai para a barca, treinando o Renan, aqui vai desequilibrar. Renato, no Bias, ao seu lado, o Nifeta, Bíblia, vou preparar Carnão para completar a rodada, vamos na turma, aqui do Buen. Aí o Renan, aqui vai descendo, no mal, pegando a calda do Buen, vai montando o Mazeus, de Buritinho, Renato, ao seu lado, o Nifeta, Bíblia. Fazendo o sul, o Furinha, para Iba, Renato, no Bias, vai para as linhas paralelas, treinando o Renan, no lado. On the way. A voz das paquejadas. No meio de quem, acordando a galera, animando na disputa do Nifeta, aqui do Arasferta, do Senna, em Cábaro. Aí vai Leonardo Filho, aqui vai descilando, mão direita, na calda do Buen, vai montando animal, castanho, dois comidouro, Carlinho Santos, desecado, melo, da equipe do posto do Boa, BBC Russo. Leonardo Filho, o Grosso, ele vai para a barca, treinando a direita, vai desequilibrar, hein? Valeu aí. Sangra da Bé, tá aguardando o Buen da sua vez. Toca pra frente, família, bebê. Aí o Carlinho que volta novamente, ele que autorizou o Vertinho Silva, o seu lado é com o Pestrotecense, aí vai para Iba. Aí Carlinho montando a mina rua, o de Rojo, o Vertinho montando o de Guerreira, o vizinho da Cateca, a Gatau, para Iba, aquele de campo, ele vai para naqueles formados. Valeu aí. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora, 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 vai, 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 tudo que não foi. Aí que a volta aqui é mais ou menos que o nosso lado foi para, virou a primeira vez, pode retornar, sem final, do outro lado, o outro lado de Guerreira. Aí a equipe Bernabocano aqui vai ensinando o que é presente, a NM Hunt, a equipe que nos manda gravar, tá vai, que a pessoa tá saindo. Aí montando a Sabrina Isa, ele vai na calça do Buen, aqui no meio do Dane, né, do Idle, ele passa a volta, ele vai para a barca, desce, leve da carla de abrilho. Também representa o Araceno, vence, é pão dos ferros, a equipe do Rio Grande do Norte, Celso Azul, volta, Venovo, depois, Juli. Aí que a volta, a sacra, a Petricão, do Idle, é final, pode vir, Juli, pode vir, Celso Azul, pode vir, Celso Azul, pode vir, Celso Vitório. Aí vai, Venovo, botando roxo, vingo, vai, te conhece, na Cali, pode a Time, a equipe de São Paulo, da equipe do Arras, S.R. Oi, vai, te importando, é real, rompeu o parque do Arras, vai, retornar aqui o Norte, Celso Azul, que é mais ou menos, destino de estrenqueza, vou pro no cima, no São Paulo, Black, que é presente. Aí o Garvão, que vai de cima, não vai botando, animar o Dom, para as boas, entrava na Alemão, boi, me arrola, vai tropear, agora do Prata, Grupo e Metel, desce, é direitinho, vai na Pelo Morado. Tá no oi. Aí o Garvão, tá novamente aqui no Norte, esse aqui é Pedro Morão, que é presente, a televisão da Piauí, a capital, o Garvão, Tão de Guedes, virou uma vez. Vai passar agora o Babá, portanto, boi, babá, tem que passar, vai, boi. Aí o Bruno Latéz, aqui vai descilando, vai montando animal, escala em movimento, é de Guedes ao seu lado, na panique, acendando até a equipe de treze, na capital, o Guedes. O Bruno Latéz, vai das linhas para a galera, tem que ir na mão, vem, bom lado. Agora o Bruno Ceiba, que é bom, da equipe da casa, é o parque, medando, você, né, caro? Aí o Bruno, vai de Guedes, o Bruno montando São Paulo, o Black, quer descer, é de mal, que traz a gênese, meu amor, no meu pai, virou uma primeira vez. Foi errado o Babá, foi a frente agora o Babá, que vai passar o Babá. Olha o Bruno Silva que vai ensinando o Negues, é o salado do Negues, montando animal, bebê essa encaixa, salve, que aquele da casa é o Pac Bernardo, você na cara ou não? Bruno Silva que chega na calma, o Babá vai para a faca, tem acidente da Cagla Bruno. E aquele gato na camada, prepara pra retornar. Olha que a volta da Sacra Beatrica, o 3 ao vivo, mangada e vai montando animal, desegada, Juiz, Nilo Neto, Ronald e Juiz. Ambos os animais trazendo a genética do sal, torcida, esqueciam da pôr, ele vai para a faca, entrega na direita, ou vai ver esse animais que foi embora? Olha o Verdeo que vem no Monaco, volta a representação da Zanacosa, que volta na pista, ele que autorizou, já volta o Verdeo, vem o Carlinho Santos. Verdeo montando o Lane Point Class, veio o Carlinho Santos, alcionado, Bruno Boixões, virou a primeira vez o Carlinho, quer passar agora o Carlinho, vai, Luiz. Olha o Verdeo que vai ensinando a representação da Zanacosa, o Boifara, o Boifara, o Boifara, o Boifara vai, Luiz. Olha o Verdeo que vai ensinando o Boifara novamente e vai dificultando. Boifara valendo, Boifara valendo, Boifara valendo. Olha o Verdeo não do Bernardino da Silva, Verdeo montando o Lane Point Class, Carlinho Santos, Bruno Boixões, equipe de Rui, dois e aquela duas. Verdeo vai para a faca, entrega nos dedos da mão, vai para o lado. Olha o Boifara. Olha que a volta novamente, essa graveta negão do Ivo, representa o Estado do Ceanava, em nome de Mauro de Ibarque e Nego Maranhão, vai. Carasim de Gravalinho montando, é perto do Izebão de Verdeo, o Rondon do Ivo, vocês vai que a faca desce, lembra da caga o Ivo? Marcou de Inavabe, não foi aí, botou o Messi para fora aí. Olha que a volta novamente, é doutor que volta, virou a primeira vez, que a passarinha, que a passarinha, vai, Luiz. Aí Doutor Mateo liberado, vai montando animal fina, vai na calda do Boifara, ia montando uma malucada, ele vai na calda do Boifara, equipe de Camacan. Vaga na filistina, desculando ele, trancando a mão dele, não vai desce, ele vai brigar aí. Não vai. Mandaria ao seu lado, Europa eterna, negrava, dá uma nas brilhinhas, é bom, prepara seus vidórios, para reanotar seus vidórios. Aí que a volta novamente é Valder, cadê a calda do Izebão, mandaria ao seu lado, isso, mandaria, segura, mandaria, fala Valder. Valder trabalha na credito, ele vai na calda do Boifara, o Chantel, ele é gravata, para as vezes, ele vai para a vaga, pega na calda do Boifara, vai desce, ele vai brigar aí. Aproveita mesmo, volta, vem esse acentuário. Olha que a pessoa venda, que vem retornando, a representação Pernambucana, que nos manda a gravata, vai em nome do contomínio do Destino Striguizzi. Animado de velar, aqui é só, caba amarindo, mão direita, na calda do Boifara, passa a volta aqui, o nosso lado, volta, Renan. Vai que a pessoa venda, acendo. Acendo no suco, orienta a Panaíba, que volta, retornou, Renan. Renan, que é prepara para V, volta, é que a B, é prepara, Valder, vamos lá, tudo ok, meu? Aí o Renan, que é para descendo, vai montando animal, uma velha, os tribos de Renan, montando, ele fez da P, é equipe da facenda do Sul, por aí, tá para aí. Aí Renan, vai para a faca, pega na mão, vai, volta, depois desse equilíbrio, vai. Alô, Dúvia, fica ligado, na camada, ele volta, ele vem, seguindo, vamos lá, tudo ok, meu? Aí, Valder, que a B, é mandorita na calda do Boifara, vai montando animal, vai Marinho, vai montando o Cheque, este é um homem para o destino, este é um, vai Marcelo ao seu lado, o Renan, vai, aí, vai, 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 vai. Aí a galera soltera, amolidana, e a Bahia, que volta, é a Bahia do, a Bahia do famoso, Carnaval, vem do Cheque, não vem Carlão, preparação, vitória, uma vez. Aí vai do, vai Carlão, vai do, vai, 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 vai montando, né, Azuírio. Alô, acionado do ponto, do stop call, de equipe de sábado, a Bahia, a Gato, lá vai, o grupo já tá aí. Aí, vamos, aqui, mando do, representa o Novalia, trancar na mão direito, vai, vai. Vai, o aí. restando 3 para a compra da rodada, 10 e 0, restam 3 vai Celso Junior aqui para descendo, representa o estado da banca em nome de Capaceiros do Paracoaçu, Fazenda São Francisco vai Juninho montando a Ciroc, a Poler PSF, Celso Vitor, na bola do Ediguel, vai para a banca, Juninho entra na mão direita vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, tudo aqui é secretário da Celso Vitor, aqui é ponta, aqui é presente ação do Goiás em nome do parque Maria Sucena e do Guiara, vai Juninho, vai lá Celso virou a primeira vez, está valendo, o Gui está valendo, o Gui não avançou o Paraco, o Gui está valendo vai Celso Vitor, vai montando o Animal Tordilho, vai montando o Enia Brava, vai Celso Junior, Simba, Vale, equipe de Tuviara do Goiás Celso Vitor, mão direita na calda do Boi, passa a volta, é o ex-campeão brasileiro, ele vai para a banca, a droga na mão direita o Gui desse equilíbrio, vai Fernando Dakato, acionado, montando o Tini Braga, a caponda para a compra da rodada, vamos na capa, Sassu, não quem vai, Gui? o Boi na frente, Juninho, o Boi Dakato, vai, Gui? Vai, vai Celso Junior, vai Fernando Dakato, a representação que nos manda, Arapiraca para lá, para lá, virou a primeira vez, tem que passar agora o Dakato, vai lá para o trão, o Boi Dakato, vai, Gui? vai Celso Junior para a compra da rodada vai, vai Celso Junior, que é para descida, não vai na calda do Boi, trabalha, Fernando aqui, fica nos manda, o Fitor, Juninho, na pintura, Arapiraca, na duas é Felipe Rocha, descendo ele, tranca na mão direita, o Boi desse equilíbrio, vai Celso Junior, também, Caminha, ligado, na camada, pra cá, torta o Sérgio, como na tudo, quem vai, Gui? virou uma vez, cara, tem que passar, Gui, vai, Carlinho, tá sem ano, vai, Leonardo Filho, vai, Carlinho Santos, EBC, Rusa, Pernambuco vai, 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 Leonardo Filho, Grosso, Montana, animal, dois, fome, Douro, Carlinho Santos, 3, Ricardo Melo, 10, equipe do posto, 4, EBC, Rusa vai, Leonardo, virou para a faca, prendendo a mão direita, oi, vai, valeu, hein beleza, da Gorda, aqui, apresenta as homens nos manda, Arapiraca, Alagoas, é o ranking, o goleiro na vitória, o Sérgio segundo, Cacandri, calma isso, ai, vai, Sérgio Gorda, que é para descida, no mão direita, na capa do Boi, que é passar, volta, Apertando, da Gato, ao seu lado, ai, Juninho, montando a Eclipse Rocha, Apertando, ao seu lado, Tim Bragui, aqui, Arapiraca, Alagoas, Juninho, vai para a faca, apresenta, Arapiraca, Alagoas, Juninho, vai para a faca, beleza, volta, a Cacandri, que é uma pessoa, fala aí, Valor, prepara, Carlão, para retornar, beleza, volta, saia da Beatriz, que é o Carlin, trabalha, perdeu o seu lado, ele vai, tacou do Boi, ai, Carlão, destilando, ele vai, montando, animal, amarillo, pin, agudo, hoje, eu perdi, o time inteiro, ai, Carlão, destilando, ele vai, tacou do Boi, vai para a faca, a Cacandri, saia do treinamento, é bom, aqui, vai, desigui de brigar, ai, bora, 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 bora aqui, para a Cacandri, para a Cacandri, para a Cacandri, para a Cacandri, olha, Carlão, que vai, designa, na outra banda, alemão, representando, doutor, fred, bimentel, o grupo, bimentel, proteimora do Prato, é bonito, aí, Carlão, montando, bom para as boias, vai na calda do Boi, alemão, montando, ao Pó, ele passa a volta, aí, Carlão, para a faca, pega na Ademão, aqui, vai designa, ai, para o item, ele fica, ai, Carlão, voltam, novamente, volta, a Cacandri, aqui, vem, retornando, é, de Firesine, é, o fiel, e é, Cacandri, volta, aqui, aí vai vindo na testa, ele vai destilando o Malcã, joga na calda do Boi, vai montando o Excalibur V, VT Boi exorcelado na Panicap e tanto dele, aí ao V, ao V, a Capitão 3, ele vai para a vaca, joga na caia com nada, o término da categoria deve, vai só para planear a vaca, passar o trador e voltar para a categoria profissional, classificação normal, aí vai que a pessoa meda que vai destilando, vai montando animal destino e freguiça, joga no meio do meio e deixa o ar da equipe de gravador, vai quietinho para a vaca, joga na mão direito, e aí o Renato quer voltar novamente a equipe da fazenda do Sul, Cuninha e da Paraíba, aí que a volta novamente a equipe da Paraíba virou a primeira vez, bora lá para passar o Renato, aí para Renato vai Renato, Bwn, Bwn da frente agora Renato, vai lá Renato vai Bwn, aí para Renato, Bwn, Bwn, até Cuninha e Paraíba a fazenda do Sul, vai montando uama feuzes de Buriqui, o Bwn Brilho vai Bwn, vai Bwn, 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 pata que é Brigoni, retorno para Renato, insistei no Bwn tá parede, insistei no Bwn, Aí Renan trabalha, Renan, ele vai na calda do Boi, que passa a volta, vem do... Aí Renan vai pra Vaca, acredita, entrega na mão, ganha com a Arte, vai desequilibrar aí. Aí que a volta novamente, que é o 3 do Trabalhador, vai montando Animal Tordilho, vai montando... Aliás, o Riro, o Carlão, o Senhorado, o Bola é de Estampundes. Aí tu trabalha a mão direita, na calda do Boi, a equipe da Marquinha, a equipe de Salvador, que a volta, vem do... Aí vai do pra Vaca, entrega na mão direita, vai desequilibrar aí. Aí que a volta novamente, Váltel Boi, Vador, virou a primeira vez, Vandarica, passa agora... A posição da Vandarica, Vandarica, vem buscar Vandarica. Aí Valter, cadê, aqui, volta, aqui, apresenta a Zanthi, mostrando o Maras-Virmini de Gravatá, vai montando... Vai montando Animal Castanho, que o Eterno, ele prepara pra voltar, Sérgio e Norio. Aí Valter, cadê, entra para Vandarica, Vandarica, voltando o Evaldo, Eterno, é o Maras-Virmini de Gravatá. Aí a Suíça Brasileira, perto do Boi, Vandarica, vai gravar, com o Vandarica, vem do lado. Vamos aí. Bora lá, 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 tudo quer, branca, tampa, aperta, quando foi? Vai que a volta, Sérgio Vitória, que volta novamente, e a Vandarica, que autorizou, sangra, tá perto, a cabra é para Vandarica, para retornar. Virou uma vez, Garconi, tem que passar, valendo agora, Sérgio, vai lá, Sérgio. Sérgio Vitória, que volta, Sérgio Júnior, ao seu lado, equipe do Parque Maria Sucena, em todo lugar do Goiás. Foi na frente lá, Sérgio. Aí vai Sérgio Vitória, vai montando Animal Tordilho, Winnie, Abra, Malobri, Sérgio Júnior, Simpavari. Aí o Parque Maria Sucena, em todo lugar do Goiás, ele vai para a parque, acredita, traga na direita, vai lá. Sérgio Vitória. Sérgio Vitória. Sérgio Vitória. O Verdinho quer voltar novamente, equipe do Parque Jorge Duque, a 2 e a, que abre para Matheus Ribeirão, todo bem para retornar Matheus. Sérgio Vitória. O Verdinho quer voltar novamente, vai montando Animal, Lady Point Class. Vai estar Nils Santos no pronto, e mais hoje, é 2 e a, que abre para o Parque Jorge Duque. Aí o Verdinho trabalha, vai na cauda do Goiás, vai na parque, pega nos dedos da mão, ganho lá, tem 85 de Brigade. Sérgio Vitória. 5. 9.0, podemos chegar ao máximo, prepara Valter, para B, seguindo rodar, apanhada, atrapalha, pode vir Valter, que abre, vai, Bui. Aí vai Doutor Matheus, libera até a Linhas, ele vai para completar, acorda ao dado. Aí vai equipe de Cama, a Gamba, a Perpara, ele vai na Torvi, do Leste, e o Travara Linhas, ao solo do Babalô, vai para a vaca do Doutor Matheus. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O daquilo é atrapalhado, na ponta do protetor faça a sinal, na ponta do protetor faça a volta, na ponta do protetor faça a volta, já na ponta do ex-niversão pra fazer, valeu! Ele vem se apresentando O jogo da Tércio E aí, vem contando o Sky Bull Ele vem contando agora o garoto vai lá Ele procedou A sua conta sensacional Vem com você agora a gente da Tércio Só tua potência é pra fazer valer, garoto Tá trancendo, tá agora o Vertio E aí, não é compromisso Não tem ação de bater, favor Pois vai matar o jogo da Tércio Só tua potência é pra fazer valer, garoto Valeu, oi Ativemos Eu pra cá, nossa, abripo Agora o DJ bordado Olha o sinônimo aí, DJ Brasil 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 Música Prazer aqui os dois sinalistas Dua duplas, uma que vem do dia aí Do outro, o Verinho Silva O Fernão Bucano que representou aí O Estado das Alagoas Vamos começar com o Verinho aqui, parabéns Verinho, por ter chegado aí A Sagrada Final, parabéns, Carlos Santos Pelo seu trabalho e por ter também Conquistado aí também uma vaga no chão E alegria de estar de volta O Parque Fernando Sena, agora está começando Na primeira disputa com esse título Ao lado dessa outra festa Bom dia a todos Eu quero agradecer a ela veio A nossa senhora aparecida por todos Pela paz Pela saúde, que terminei mais uma disputa Para além da hora que está na torcida pela boiada Mas é um amigo que me agradece É inexplicável Um amigo, um irmão Me conhece também um amigo, um irmão Parmílio, meu filho Agradecer a todos que estão com você Com mim, minha família Minha esposa, meus dois filhos Meu pai que está aqui Agradecer a Jorginha Pela confiança do seu Jorginho E com a gente que fez esse carro lá E cheio, é um fenômeno E parabenizar A caralheia do meu tratador Que está do meu lado A parte do mar E estamos sempre juntos Toda semana E a minha lenda queimada E quando eu não venho, o outro está em casa E é isso Agradecer a todos que estão acontecendo com mim em casa E só agradecer a Deus mesmo E parabenizar o outro A caralheia do seu final A temporada Valeu, Sanzo O grande trabalho aí na esteira Foi de fundamental importância Para que vocês chegassem aí Nessa grande final E na verdade vocês estão bem trozados Sempre um está esperando o outro E sempre tentando o certo Ainda essa parceria Parabéns, cara Obrigado, perfeito Agradecer a Deus por todos Nos abençoar e proteger A criança, a raqueirada Mais um ano, né? Parabéns, um, dois, três, três, quatro Para a luz Parabéns, um, dois, três, quatro E a todos que estão acontecendo com a gente Nossa família Nossa família A base de tudo É enorme É sempre feito Eu acho que A dois custos do Porque nós estamos A gente está fazendo com a gente E Desenvolve-nos Todos aquejados É isso aí Obrigado Beleza, Carlinhos Santos Cheio a 10 O jeito que estou longe aqui, né? Para relembrar aqui A primeira missão ano passado Que também você tem bem sucedido E já chega aí Levando um título muito importante E essa máquina A Scalibur Que você montou E chegou nessa grande final Saudade da família Grande, né? Apesar da distância Mas graças a Deus Está tudo bem Estou todos te assistindo aí Pela TV Maquijada Parabéns, dois, três, três, quatro Bom dia a todos Queria agradecer Primeiro a Deus Por a gente estar aqui Em Guedes Que é pra estereiro Aí lá A gente me prestou A lei Deu aqui Obrigado A mãe do Piauí Aí E A minha família Que está lá em casa O Pauceiro Aí Eu não chato A ver Que vocês sabem É irmão Carlinhos Aí Eu só queria agradecer Mesmo a Deus Por a gente estar aqui E o Pauceiro Carvalho Que Falou Juntos Foi no Pauceiro Foi no Pauceiro Ali É por prova Porque se não deu certo Mas graças a Deus Está dando certo E Tudo que vai dar Vai dar certo Mas Obrigado Por a gente estar aqui E agradecer a todos Que torceram por mim Um abraço A todos Obrigado E um bom dia Beleza Rapaz O Carlinhos Falou ainda agora Um negócio importante Ali Que é fã de vocês De carteirinha Mas eu imagino Que a palavra A recíproca É verdadeira Assim como eles Que são fã De vocês Você também E o Juntos São fã de Deus É porque são Dois grandes maqueles Também Que vocês enfrentaram Nessa grande final Parabéns Mais uma vez Pelo seu trabalho Obrigado 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 Agradecer a Deus Por conta A saúde Ainda É que nós Quase Sempre a gente Corre junto Sempre a gente Corre junto Sempre a gente Dá certo Nós nunca É que o mundo O outro Nem briga Só parabéns A Brambi Juntos Sempre a gente Corre Ver mim Da mesma forma Parabéns A Caim Santo Principal Tô Pão Pra mim Hoje Um dos melhores Naqueles Que um dos melhores Amigos Que a gente Chega na casa Deu É sete Nós Nem É de casa Só tenho que agradecer E parabenizar a todos Parabenizar Todos que pararam Que a Rádio Estarão no centro Nosos amigos Lá Que fez O pessoal Abre a tristeza Aqui Para Patecer Para a Júnior Aqui Graças a Deus Achamos O mesmo lugar Só tenho que agradecer Parabenizar a todos Parabéns Depois você resiste Aí os animais Tudo usando VTR Mata VTR Caneleira VTR Mata Parabéns Chega pra cá Bonita VTR